Mestre Mestre, quero ser um dia sempre em te Mestre, quero ser um discípulo teu Talvez a minha vida não seja o que tu queres Talvez ainda esteja de ti distanciado No entanto, ao ouvir o teu chamado Vem sem ser aquilo que tu queres que eu seja Mestre, quero ser um discípulo teu Mestre, quero ser um discípulo teu Eu quero ser um novo ser Eu quero estar onde estás Mestre, quero ser um discípulo teu Mestre, quero ser um discípulo teu Mestre, quero ser um discípulo teu